Ela oferece tanto a reparação do vidro para brisa, como também a troca do item. Além disso, troca também os vidros laterais e também o vidro traseiro, que a gente chama de vigia. Naqueles casos, onde a trinca é menor que uma moeda de R$ 1,00, a indicação é a reparação do vidro. Já naqueles casos, onde a trinca é um pouco mais longa, aí sim o indicado é a troca. Lembrando sempre que essa troca é feita somente por peças e vidros originais da linha de montagem. O tempo para a reparação do para-brisa dura em média entre 15 a 45 minutos, dependendo do veículo. Já a troca do para-brisa dura em média entre 1 e 2 horas.